Olá galera do YouTube, estamos de volta aqui de novo com a quarta parte do Prince of Persia 1, Areias do Tempo, hein? Depois que nós passamos pelo Ponto de Sal, agora a mulher está seguindo mais aqui junto, na jornada para ela conseguir parar com essa maldição, hein? Ela está aqui do lado, fique esperto, hein? Se tiverem pouca vida, tomem água, à vontade, aí até a recuperação, hein? Vocês vão, segue por aqui, ó. Essa coisa vai cair, não tem medo. Andem na parede, um bocado, hein? Não se preocupa não, vocês viram? Está nesse lugarzinho aqui, hein? Um pouquinho dá medo, hein? Continue andando na parede. Só habilidade, só na habilidade. E vão e retornem aqui, ó, de novo na parede, nesse lugar aqui mais baixo. De mais um pouquinho. Aí, pelo menos essa lavada, vocês vão ter que puxar ela, até abrir uma porta ali embaixo. Não se preocupa não, quando estiver bom, a porta vai mostrar, tá? É bom que vocês já tenham treinado aí, seus inimigos antepassados, hein? Porque agora a situação vai começar a ficar fria, hein? Não se preocupa, quem usa em defesa, tá? Acho que cair embaixo, não, né? Congelar eles, para ser um pouco mais fácil, essa dificuldade. Aproveita, sejam rápidos Eee, sem nenhum sofrer nenhum dano Espero que tenha mais Normalmente eles gostam de mim em duas escadas Mas já está vindo o outro Acertando o outro Não se preocupe não Se os inimigos for pequenos respondem por cima Ae, deu um bocado gente Vou matar né, tem que se levantar Ae, mais um resolveu aparecer Ae, deu um braço, passou hein Nessa agora fomos menos abalado hein Por menos eu, não sei você né Olha a Dodge lá no canto lá ó Com cuidado para não cair em mim Traz feira aqui em Me giro né Vai continuar aqui Até o próximo ponto de salve ali ó Vão e entrem nele no Vai dar uma demonstração Não precisa nem fazer Como sempre né Uma boa ajuda Como podem ver Tem armadilha pra caramba hein Rapaz Esse jogo é feito de armadilha Feito de armadilha É coisa bruta hein Preciso usar a cabeça mesmo Pra ver como que faz Tá, continuando aqui ó Vocês vão subir por aqui ó Vão dar uma andada na parede E apertar Parece que eu fui do lado errado E eu fui mesmo Preciso subir aqui ó Tô meio confundindo ai o bagulho Ó Só na manobra hein Vão pegar mais um negócio Deve tá escondido por aqui pessoal Aqui vem encostado na parede Aqui ó Água Vocês viram? Mas vão passar arqueada Vocês aumentar a vida de novo ai Muito importante Eu já tinha dito hein Todos os lugares que vocês acharem uma água Coisa assim Vocês podem entrar e abrir Talvez eu possa ser que eu perda Um desses pontos Eu não Não me lembre muito bem Onde é que tão Mas Vocês podem averiguar no jogo ai Talvez vocês podem achar Tem mais pontos Que eu to mostrando tá De doors De entrada de água Coisa assim Eu posso ser que me perda um pouco Vou tentar não fazer isso Mas Vocês sabem que é um ponto de trabalho Com a frente não tem mais nada Agora eu tenho que retornar Pra lá de novo hein Tomem cuidado Subam as escadas aqui ó Igual eu falei Esse jogo gosta de escadas Vamos ver Essa é a porta onde vocês vão ter que passar Mas Pra ir pra lá Vocês ainda tem que Abrir uma alavanquinha tá Que é onde nós vamos ir agora Pra fazer isso hein Tá vendo esse botão aqui? Esse botão é o segredo Vocês não tentem voltar de novo pra trás não Vocês vão pra frente que é muito melhor ó Tem mais nada pra frente Aqui ó Passar ele tá puxado Bom Agora vamos descer E recuperar a mulher Ela já ta esperando nós hein Abre a porta e ela vai e entra Vai só Não é só mica de história não Ah Ela vai entrar naquele buraco ali ó Assim que ela tão vendo Quando o negócio começa a ficar preto Ela começa a agir Começa a se vender Correr Agora nós estamos com uma equipe hein Tanto necessita dela Como ela necessita de nós Então fique esperto aí São partes De dois e um Principalmente agora Igual nessa parte aqui Tanto precisar da ajuda dela Como a nossa Pra chegar até lá embaixo No chão E passar aquela porta Vamos, eu vou primeiro Já vi uma armadilha Na frente Escorre Aperta e segurem aqui Como sempre O dela é mais fácil Não tem nada pra ela Se fuder aqui De armadilha Cuidado aí pra não morrer Aqui ó É isso aqui Caramba Por que eu errei Desculpa aí Deixa eu cortar Segurar 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 Aí Pra cá Subi de novo pra cá Não se preocupe Olha só o que tem aqui Pra nós Negócio pra puxar Uma alavanquinha Pra abrir a porta Segurem esse negócio Pro máximo tempo que puderem Pra que dê uma boa posição Do C-Sort De plano Não é muito difícil Mas Tudo na habilidade Esse é o ponto Onde a gente começou Com ela Aquela hora E tal Que é o lugar Onde desceu pra ela Mas segue pra frente Ela vai ficar Me esperando Caramba Caramba Onde a armadilha Desculpou Ali ó Fica meio aqui na porta A hora que eu não puxar Vocês vão aqui De novo Como eu avisei O R ajuda bastante A gente Só segurar o negócio De novo Vou dar posição pra ela Nossa é difícil O dela é fácil Deixa a facilidade De novo Nossa vez De novo Sordinho aqui Vamos descer Mais fácil Agarrei na alavanca Posso ir Mexer pra ela De novo Também Tá ali Ali ó Ela tá descendo Lá Desceu mais um ponto Ela tá mais baixa Do que nós Vamos acompanhar ela Mais uma habilidade Descendo Agarramos mais um Ali De novo A gente vai vendo O negócio Como é que tá A gente vai ver Tá bem equilibrado Agora Desce um aqui Aperta mais um Aqui ó Tá vendo Tá uma posição Mais perto De nós Agora Ela já chegou Ali embaixo Lembrando que ainda Não é a reta final Já tem mais coisa Embaço Tem um monstro Também Fiquem espertos Aí pessoal Ó Esse é diferente Desperta Aí no chão Passa a dose Deu Defesa Quem necessitarem Tá Que Aí ó, não vai levantar nada ok, mata mais um aqui ó, tem que inspirar aqui, pah foi 9-2 na minha raqueta Aproveite, deve ter mais bichos aqui pra ajudar a superar, se tem a arma pra fora Ó, de vez em quando vocês podem ver alguma fresta caindo aí, e a mulher ajudando nós tá, ela tá lá de cima atacando o fresta Pode não parecer muita coisa, mas, isso ajuda em alguns pontos, hein O cara que deu acertado Vou matando aí ó, não se preocupa não Vamos olhar onde esses caras foram homens e agora são monstros, hein Parece que é o ultimo, hein Sim, mais um pouquinho paradinho aí ó, vamos ver Olha lá, um pod salvo lá em cima, hein O arnés tem que subir lá em cima de novo Vida pra quem perdeu Tá vendo botões aqui em baixo? Uma caixa escondida aqui ó Se lembra no começo do jogo que tinha umas caixas que eu ponho direto em cima dos botões, umas coisas assim ó Também é uma característica do jogo, vocês pegarem umas caixas dessas assim mesmo óbvio e ponhar, tá Só que... É toda caixa que dá, hein Ali em cima parece que tem uma dorde ó Vamos pegar ela Aí pegamos Aquele símbolo branco ali que foi numa pedra ali é um botão, tá Vamos ver Aquele símbolo branco ali que foi numa pedra ali é um botão, tá Vamos ver aqui a caixa Gente, vamos cuidar aí Tem ela bem retinha aí, certo Agora subir esse negócio aqui ó, se sobe Sobe aqui de novo Põe o ponto de salvo, salvem aí ó Mostrando de novo aonde você vai passar Muita atenção, ainda vai ter a ajuda dela hein Sim, pode salvar Então vamos lá Mas depois que ele tem essa design fica caindo no chão, não sei porque hein Mais uma característica do jogo ó Mais uma das caixas do Spiel aqui ó Tô vendo esse botão É um botão muito essencial hein Pra abrir essa porta lá no canto lá ó Vocês vão ter que usar um pouquinho de velocidade aqui então Tomem cuidado tá Vocês vão ter que descer aqui Muito rápido Tomem um pouquinho de prejuízo Tomem um pouquinho de prejuízo mas vou tentar de novo hein Oh caramba Entrei dentro do ponto de salvo hein Se eu não sei salvar não Fiquei esperto hein Se apertarem espaço lá vocês podem cair bem perto do ponto de salvo Até esse negócio aí Um pouco de prejuízo na tentativa pra ficar mais rápido mas De novo aí Pelo visto tô vendo que não vai dar pra apertar espaço ali não hein Tá meio difícil o negócio hein Mas vamos ver Fazer mais uma tentativa hein Terceira vez e se dá sorte hein Aí ó Desculpa me põe Aí passando hein Viro parecia ser fácil mas é um negócio bem complexo Vão continuem andando aqui ó Toda parada Vão Pulem 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 Já eram Esse cara gosta de usar a defesa Três já eram Só tinha três Tem mais um lá Vamos lá atacando a mulher Não, você não vai atacar ela não, meu filho Aí, defendo ela, ajudem Tá vendo? Filhou mais um ponto de salve ali pra trás Vocês vão, entrem nesse ponto de salve aí Isso foi até próximo do outro Porque nós salvamos tempo ao tempo Falou que tu vai ter que bater Passar num lugar meio que com uma ganhola Um negócio assim meio doido ali ó Vamos ver, vamos ver Sim Tá salvado Aí, já levantando Parece que o gaiole ali atrás Vocês vão e sobem aqui ó Se subam nesse pet coqueiro Parece um coqueiro, também deve ser coqueiro Pula aqui pro lado ó Vamos cuidar Aqui ó Tem uma gaiole ali assim ó Pula nela E atravessa em um negócio Abra onde vai passar E um novo inimigo aparece E um novo inimigo aparece São tipo de escorvo Um urubu deve ser Pra passar por eles são simples Aí Vocês seguram defesa Eles atacam Depois você mata Tique em eles hein Tique em entrar Eles são meio Meio persistente E um novo inimigo Aí é mais um ó Olha lá Mais um Parece que tem mais um Mas segura em defesa mesmo que não corre Tá a hora que ele vai de atacar aquele coisa Aí Aí Matou mais um Acabou mais Aqui Acabou Aqui dentro ó Tem mais uma dessas caixas ó Essas caixas com símbolo aqui ó Tem um buraco ali Que é pra mulher passar hein Que desigante Desigante Durado hein Caramba A caixa era só por Durar a nossa aula e abriu uma porta ali Ali Vocês viram no vídeo lá que tinha que ter sido uma granola Que tem aqui ó Já chegamos nela em Chega até Lá em cima Tem um bocadinho de coisa pra andar hein Aqui ó Pra vocês virem pro outro lado Batem de um lado e pro outro hein E continue indo Fiquei meio esperto em onde vocês tem que entrar Que você atravessa Que você vai atravessando a escada Que você vai atravessando Sobe Continuindo Ok Aqui ó Mais uma escada ó Sobe a escada E anda entre a parede E anda aí de novo hein Até agarra no negócio aqui Vocês vão empuxar bem pra cá pra ponta hein Aí ó Aí ó Só pular E dá um bocadinho de trabalho pra conseguir acertar hein Sem jeito de ver hein Mas Cuidadinho né Parece que não vai agarrar ali mas agarra hein Mais uma alavanca ó Pra vocês apertarem ela Puxar Continua enrolando ela hein Ó E lembrando hein Essa travessia toda aqui É só pra nós alcançar que ia montar um pueta lá Pra Pra conseguir acabar com a maldição Culpado Vocês já sabem que é aquele mago hein Que é bem do começo lá Que ele tava com assim vergonha esse dele lá E comprou Negócio lá pra ele morrer tá Culpado Entrei mais uma vez no ponto de sal vem aqui ó Se curtiu o vídeo Dê seu like Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Para vídeos novos todos os dias Obrigado a todos que assistiram Valeu